Olá, boa noite! Oi, Andrezão! Beleza? Tudo bom, Léo? Beleza! Eu chamo agora direto, André. Antigamente eu ficava falando, cumprimentando, dando boa noite pra todo mundo. Agora eu já coloco direto. Tá certo, vamos direto que interessa. Instagram prega muitas peças na gente aqui, né? Pô, cara, sexta-feira ele me pregou uma que eu vou te contar, viu? Mas é doce. Fiquei sabendo. É, nós fizemos uma live incrível com a Luana e não consegui salvar, cara. Mas foi um pau maluco, cara. Não foi nem burrada minha, não. De início eu tinha achado que era, mas depois não foi. Mas é estilo vida normal, né? A live não tem repetição. É congresso, palestra de congresso, vai uma vez só e acabou, né? É isso aí. Tá tudo bem com você, Andrezão? Tudo bem, tudo bem. Felizmente tudo bem. E você? Graças a Deus. André, eu descobri que na sua cidade aí nosso fuso horário é diferente, né, cara? É, atualmente sim. Estou há uma hora atrás de vocês aí, da maioria que está assistindo a gente, inclusive. Estou no fuso de Cuiabá. Estou em Rondonópolis aqui, sul do Mato Grosso. Ô, André, conta para o pessoal que não te conhece a sua formação, cara, de onde você veio, se você é aí da região do Mato Grosso ou não. Conta para a gente, quem é, André? Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, mas eu fui fazer faculdade em Londrina, interior do Paraná, e fiquei lá na UEL, então, fazendo minha graduação em farmácia, meu mestrado, meu doutorado, fiz também em Londrina, e também atuei como docente de farmacologia em Londrina, meu começo de carreira foi lá também, e até eu passar num concurso aqui em Rondonópolis, que anteriormente era um campus da Universidade Federal de Mato Grosso, né, mas que emancipou, aí se transformou agora na Universidade Federal de Rondonópolis, e vem para cá para assumir a farmacologia com a medicina aqui. Legal. O André, cara, pessoal, o André tem um Instagram aqui, eu já falei que o André é o Instagram mais injusto do Brasil, cara, eu acho que o André tinha que ter um milhão de seguidores, e por que eu falo isso, André? Porque você passa informação muito fácil, cara, eu acho que nisso você faz uma coisa que eu gosto também, em alguns momentos eu prefiro passar uma informação 99% certa mais fácil do que passar uma informação 100% certa que ninguém entende. Eu acho que você faz isso muito bem. Então, acho que o André é mais um dos caras que eu acho que tem feito um trabalho incrível durante a pandemia, que tem ajudado muitas pessoas a trazer uma informação de qualidade. Então, André, foi um prazer. Obrigado, Léo. Vindo de você, então, que é uma referência também, transmite com facilidade, é uma coisa que a gente ouve muito, né, você. E, aliás, os seguidores que, às vezes, aparecem no meu perfil que vem de você, porque você compartilhou alguma coisa minha, eu já sei que são seguidores que não vão me dar trabalho, eles já vêm com treinamento no pensamento científico, crítico, que acaba facilitando muito a conversa. Legal. André, eu não sei se você acompanha muita notícia de finanças, eu só não fosse ser da área de saúde, eu com certeza ser da economia. Eu sou meio metida a operar em mercado de ações, essas coisas todas. E eu brinco que eu me considero meio a Natália Arcuri do Instagram, da Ribera, sabe? Eu prefiro, assim, passar uma informação de forma extremamente simples para que todo mundo entenda o que a gente quer dizer, porque eu acho que o grande público está carecendo ainda de informações ultra simples. a gente não está na hora de sofisticar ainda. Se precisar, a gente sofistica, isso é que é legal também. Sim, é isso. Mas, essas séries de lives que eu tenho fazendo com diferentes profissões e eu precisava muito achar alguém da farmácia e aí eu nem perguntei para as pessoas, eu falei, eu vou chamar o André direto, vou ao dentista, eu que escolhi e tudo, é porque você fala fácil, então, acho que vai ser muito legal. Ah, que bom, feliz. é engraçado assim, eu não sei se você não sabe, com certeza, eu sou filho de dono de drogaria, então, eu, basicamente, uma drogaria bancou a minha educação, então, eu vivi do lado de farmacêuticos, mas foi muito engraçado que eu conheci só um lado da farmácia, meus pais queriam que eu fizesse farmácia, eu falei, eu não vou fazer farmácia para fazer isso aqui que esse farmacêutico está fazendo não, que é controlar, entrada e saída de medicamento controlado e tal, e não tem nada mais emocionante do que isso, não? Enquanto eu vou fazer fisioterapia, eu descobri o que um farmacêutico de fato fazia, e eu fiquei super empolgado, assim, falei, caralho, que profissão incrível, cara, e eu tenho parentes meus de primeiro grau, minha família é quase toda dona de comércio de drogaria, e os filhos se tornaram farmacêuticos, entendeu? E eu queria que você contasse para as pessoas que não entendem muito bem sobre a sua profissão, o que um farmacêutico faz, além de estar lá na drogaria prestando assistência para os clientes e tudo, que eu acho que é a parte mais sexy da farmácia. Além de botar crédito no celular, que o pessoal brinca, em qual ano aprende a colocar o crédito no celular, então vai realmente muito além dessa farmácia, que é a farmácia comunitária, que também tem o seu papel muito importante, essa farmácia comercial ela é muitas vezes a porta de entrada para muitos pacientes para o sistema de saúde, que muitas vezes não tem acesso, seja porque não conseguiu atendimento no sistema público, seja porque não tem um plano de saúde, acaba recorrendo a própria farmacêutica para fazer isso. Só que o farmacêutico nessa farmácia, ele fica sobrecarregado, como você falou, com a parte da legislação de ter que ficar notificando as receitas, ficar tendo controle especial e tudo mais, e o farmacêutico tem uma formação muito ampla e muito bonita mesmo, igual você falou, tem uma formação em química muito forte, uma formação em biológicas muito forte, e elas se encontram, e a gente pode atuar desde a parte do desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento de medicamentos, controle de qualidade, então na indústria farmacêutica mesmo, que é um foco muito importante, a farmácia de manipulação, a gente tem as análises clínicas, juntamente com os biomédicos, fazendo exames laboratoriais, então, e ajudando na interpretação desses exames, a gente tem a farmácia hospitalar, onde o farmacêutico também ajuda a gerenciar, desde a farmácia central ali, os medicamentos que vão ser enviados a todos os setores, o gerenciamento desses medicamentos, o estoque correto, armazenamento adequado, e a parte da farmácia clínica também, então, entrando nas discussões, de repente, com o corpo clínico dos hospitais, ou nas discussões municipais a respeito de quais medicamentos devem entrar nas listas de medicamentos essenciais para o SUS, por exemplo, através, então, da sua experiência com o medicamento, eu falo que o farmacêutico, ele é muito focado, a formação dele, no medicamento em si, às vezes a gente acaba deixando o paciente um pouco, o olhar para o paciente fica um pouco prejudicado por causa disso, mas a gente tem corrido atrás para não deixar de perder de vista, o paciente em si, e no ramo da pesquisa, na pesquisa, na própria docência, que é onde eu me encontro hoje, também, até mesmo na área de alimentos, também, os farmacêuticos atuam, muitas vezes, no controle de qualidade, também, em análises microbiológicas, a gente tem aí um campo muito vasto mesmo, né? André, especificamente nessa live, eu queria falar um pouco sobre desenvolvimento de medicamento, cara, e foi uma coisa muito que eu escolhi, porque eu acho que o momento exige isso, né? A gente está no momento de pandemia, em que a gente quer duas coisas, bom, a gente quer que a pandemia acabe, essa é a primeira, ela não vai acabar, assim, né? Nós vamos fazer assim, ela vai acabar, a gente precisa de duas coisas, a gente precisa de fármacos, e mesmo não fármacos, né? Intervenções que previnam a COVID, que impeçam a gente de pegar a doença, mas também, a gente tem que pensar no cara que ficou doente, que nós vamos ter que cuidar dele, né? É razão. Algumas pessoas vão precisar de intervenção, não são poucas, são muitas, num país gigante igual o nosso, e tem vários fármacos que são ditos como eficazes, outros não, então. Então, eu queria que você explicasse pra galera como é que é o desenvolvimento, aí nós estamos falando de um medicamento novo, de onde vem a ideia, quem que é esse cara que teve a ideia da plausibilidade biológica até chegar lá no balcão da drogaria ou na farmácia ou na farmácia do hospital. Se você pudesse explicar pra mim... O medicamento novo, né, ele é uma coisa que é difícil imaginar de onde vem a ideia como você falou, e pode ser de vários motivos, né? Pode ser ao acaso, pode, de repente, uma observação ao acaso, e sempre tem usado, o pessoal tem usado essa desculpa na pandemia, devem ter usado com você também, ah, mas vocês ficam aí com esse negócio de ensaio clínico o tempo todo, né, exigindo ensaio clínico, mas a penicilina foi descoberta ao acaso, como se uma coisa anulasse a outra, né? E, na verdade, o que foi ao acaso foi o cara ver lá que na placa o fungo cresceu, o penicilum cresceu e a bactéria não conseguiu crescer junto, ele viu que aquele fungo produzia alguma coisa que poderia inibir o crescimento da bactéria. E isso foi ao acaso, a contaminação, mas de lá até chegar na mão de alguém pra usar como medicamento, isso foi em 1928. Pra isso se tornar um medicamento mesmo, que o primeiro teste em humanos foi por volta de 1940, 1941, pra daí você ter todas esse gap enorme, né, até depois poder ter condição, inclusive, da indústria sintetizar e fabricar tudo isso em larga escola e começar a ser usado a partir de 1943. Então, não foi ao acaso, a observação, mas o medicamento não sai usando ao acaso porque ele viu na placa, então amanhã nós estamos usando isso em alguém, né? Então, vejam que tem esse gap que esse gap tem que ser preenchido com as fases de testagem. Então, de repente, a ideia veio ao acaso de uma observação. Mas a ideia também pode vir a partir de uma observação um pouco mais padronizada. De repente, tem uma comunidade, tem algumas pessoas usando um chá de não sei o que lá pra ficar tratando cólica. É um outro tipo de chá que trata a dor. De repente, isso pode despertar o interesse de um farmacêutico ou de um pesquisador e falar assim, poxa, será que essa planta aí que o pessoal usa com uso mais cultural ou histórico? Será que tem alguma coisa ali que vale a pena dar uma olhada, né? E aí, a partir dali, começar também os seus estudos. A gente pode, às vezes, observar um medicamento que já existe, mas que a gente quer um medicamento melhor que esse, mas parecido. Então, a gente pode tentar olhar e modificar a estrutura dele pra fazer esse medicamento ficar mais potente, pra fazer esse medicamento ficar com menos efeitos adversos. Os corticóides, por exemplo, a gente tem vários tipos diferentes aí. e cada um deles foi derivado de modificações na sua estrutura pra que tivesse, conseguisse obter um efeito diferente, né? Então, a gente tem vários pontos de partida que a gente pode começar a investigar. Mas aí, a partir daí, é um longo caminho, né? Que vai começar com os testes aí pré-clínicos, né? E em diante. Você quer que eu fale sobre as fases? Eu quero, mas antes de te fazer uma pergunta fora da pauta, Andrezão, a impressão, a impressão que eu tenho, é engraçado assim, né? Quando eu... Eu não sei se vai ir errado no que eu vou dizer aí. Por favor, me corrente se eu estiver errado. Não tenha nenhuma vergonha de fazer isso. De vez em quando eu ouço as pessoas falando que a gente está num momento da humanidade, esquece o Covid, que a gente está numa epidemia de câncer. E eu sempre falo o seguinte, eu falei, cara, a gente tem muito câncer porque a gente envelheceu, cara. Porque há 40 anos atrás, a gente morria de pneumonia, né, cara? De hiperculose. E uns caras aí descobriam um negócio chamado antibiótico que pra mim, cara, eu não sei se na farmácia, na farmacologia, vocês consideram isso como a maior descoberta da história da humanidade. Porque se você me perguntar qual foi a maior descoberta da história da humanidade, eu vou falar que foi antibiótico, cara. Eu estou errado ou não? Não, você não está. Enquanto medicamento, eu acredito que nenhum medicamento, nenhum tipo de medicamento consegue se comparar aos antibióticos em termos de tamanho de efeito, né? Porque, assim, você pega as pessoas que tinham, sei lá, letalidade, doenças que tinham letalidade de 99%, uma meningite, alguma coisa assim, de repente a letalidade cai absurdamente de uma forma que nenhum outro medicamento é capaz de fazer, né? Então, enquanto medicamento, realmente, eu acho que é uma ferramenta que mais revolucionou a nossa saúde, né? Assim como as vacinas. Eu acho que, assim, em termos preventivos da vacina, em termos curativos os antibióticos, acho que essa duplinha aí fez com que a gente chegasse a ter essa transição epidemiológica, que agora a gente, de doenças infectocontagiosas, para uma transição mais de doenças crônicas, né? Degenerativas, que acabam, que correspondem à nossa transição de idade também, né? Isso. Eu nunca li sobre isso, mas sempre que alguém me pergunta, eu mostro, porque eu dou muita aula de epidemiologia, eu mostro o Global Burgeon Not a Disease, a carga global de doenças, eu mostro para os caras, quando a gente fala assim, não, o Brasil, não sei o que, eu falo, cara, olha isso aqui, aí você coloca assim, mortalidade infantil, é uma reta, uma barra, né? Doenças infecciosas, é enorme. E aí começam vir as doenças da modernidade, né? Câncer, dor crônica, doenças cardiovasculares, eu acho que ainda vai ter um caminho longo para percorrer, mas se os antibióticos mudaram o planeta, né, cara? Eu acho que outra intervenção que mudou muito também, que ajudou, daí uma outra intervenção que são as cirurgias, né, foram os anestésicos, né? Porque a partir daí você poder realmente operar o cara, fazer tudo aquilo lá sem a pessoa sentir dor, aí também é um outro, corresponde a um outro avanço, né, não farmacológico combinado com uma intervenção aí cirúrgica, né? Sim, o Clóvis Kiko comentou isso aqui sobre anestésico, acho que mais ou menos sobre anestésico, é uma boa observação. Eu, eu confesso que eu não tinha pensado nisso. André, fora de pauta também, o que você fala de observação clínica que eu acho muito legal e que vem agora, e eu já li um pouco sobre isso uma época, mas eu acho que ainda a gente precisa desenvolver muito, é canabinoide, né, cara? Pois é, canabinoide é uma coisa que tem chamado muito a atenção, mas que fica sempre uma discussão que parece meio polarizada e um pouco rasa, né? Então, você tem lá a ideia interessante de que canabinoides modulam um sistema nosso, nós temos um sistema chamado endocannabinoide, quer dizer, nós temos como se fosse uma maconha interna que é a anandamida, né, e outros canabinoides endógenos, e a gente tenta modificar esse sistema com os canabinoides que vêm de fora, que vêm da cannabis. E aí, quando a gente começa a observar vários dos estudos aí que a gente tem, são muito promissores em muitas áreas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda carece de muitos estudos, em parte porque é um certo tabu explorar essa planta porque é associado com o uso recreativo, com uma droga ilegal, e isso até dificulta, inclusive, a própria pesquisa, né? O acesso a essa substância, como conseguir uma cannabis padronizada que eu consigo usar com o meu experimento, por exemplo, se eu não posso, de onde que eu vou justificar que eu, enquanto pesquisador, consegui essa cannabis para fazer o meu experimento, né? Então, tem uma série de desafios, né? É, eu me vejo na cabeça agora, André, porque, alguns anos atrás, não são muitos anos, cerca de dois, três anos atrás, a gente via muito vídeos no YouTube de crianças tendo convulsões e pais e mães filmando, falando, olha aqui, quando eu dou cannabinoide para o meu filho, aí pingava uma gotinha, o menininho parava. E isso foi usado como ferramenta judicial para a importação de cannabinoide aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, e eu lembro como se fosse hoje o pessoal da Anvisa falando o seguinte, falando, cara, é porque eu via, isso é um excelente exemplo, o cara falava assim, não era o Gustavo, que é um cara incrível da Anvisa também, o gerente de medicamentos, né? Que é um cara que fala fácil também, ele falava, olha, eu não estou duvidando que a criança está parando de ter combustão por causa do cannabis, mas eu preciso saber muito mais do que isso para, enquanto órgão regulador, chancelar a importação dessa droga. O que o pai fazia? Ele judicializava, o juiz via aquele vídeo e vários, né, foram importados para o Brasil, entrou ilegal, deve ter um tráfico, tráfico disso aí, absurdo, mas é mais uma prova, é engraçado, como é que existem similaridades disso com o próprio aumento da Covid, né? Sim, sim. A pessoa observa uma pessoa tendo uma melhora pós-uso de um fármaco e interpreta isso como sendo uma coisa comprovadamente eficaz, e não é verdade. E que vai funcionar em qualquer situação, em qualquer momento, né? E aí a gente pega os estudos do Cannabidiol, por exemplo, com a epilepsia, tem alguns estudos bem conduzidos, mas pequenos, né, que podem sofrer até de um certo viés de publicação, mas que tem alguma consistência, mas vários outros informações que se falam, você vai nos reviews, por exemplo, da Cochrane, por exemplo, sobre Cannabis, tem vários já ali, né, alguns muito atuais, e que mostram que ainda falta muita evidência para conseguir mostrar, tirar essa contradição que se fala. Só que eu fiz um post recente sobre isso no meu Instagram, e eu recebi críticas de tudo quanto é lado, porque ao mesmo tempo quem era contra, porque, né, é uma questão de não pode pesquisar Cannabis porque é droga, meio que não gostou do meu post, e também quem era a favor falou que eu estava sendo contra, né, então assim, meio que eu fiquei no meio do caminho, eu estava sendo a favor para quem era contra e estava sendo contra para quem é a favor, só que eu só estava pedindo pela racionalidade científica da coisa, sabe? Bem-vindo ao meu mundo, André, assim comigo, eu sou de todos os dias, mas, cara, é legal levantar essas coisas, essas coisas vêm da cabeça agora, a gente mandou uma pauta para o André, desculpa, mas me vê essa coisa do Cannabis agora, porque é muito importante que todas as pessoas que estejam na nossa live entendam isso, que a gente não duvida do vídeo, por exemplo, do Cannabis, o pai ou o médico que fez aquilo, ele não é desonesto, assim como o fisioterapeuta que posta uma ventosa ou um quinesio taping, ele não é desonesto, a gente acredita que o paciente está beneficiando. E tem uma coisa a mais, né, André, tem que medir se não faz mal também, né? Sim, sim, exatamente. O número um da medicina, não fazer mal, então também a gente não sabe se pode causar dano, né? Então, assim, é... a gente precisa ir mais a fundo do que a simples observação clínica, mas é verdade, a observação clínica pode ser o gatilho, você começou muito bem a live, porque às vezes até por acidente a gente descobre novas intervenções. Pode, a gente tem vários exemplos desses. O que me assusta é que em 2021 a gente não pode buscar acidente, se acontecer, ele vai acontecer e pode despertar curiosidade, mais, como diz o Archibald Cochran, o cara que inventou a colaboração com o Cochran, vamos randomizar o primeiro paciente e descobrir o que está acontecendo. Perfeito. O André, volta para a pauta. Quais são as fases? A partir do momento que eu tenho uma ideia ou eu tenho uma... eu olho para o mapa metabólico das pessoas e falo, cara, tem uma via aqui, que esse fábrico pode entrar aqui, o que eu tenho que fazer para essa ideia se concretizar lá na ponta do sistema para a gente utilizar? Bom, aí a gente vai fazer alguns testes, testar a parte pré-clínica da coisa que a gente diz, tanto em estudos in vitro, que podem nos ajudar a melhorar essa questão do descobrimento de qual receptor está ligando, qual é o mecanismo de ação, então desmembrar, esmiuçar isso que a gente não conseguiria fazer num ser humano, porque a gente não teria esse acesso tão molecular assim a essas informações e também os estudos em animais que a gente acaba fazendo e que nos dão uma boa noção assim de uma possível eficácia e de uma possível toxicidade também. Eu acho que assim, aliás, a parte da toxicidade ela é muito importante nos animais, porque é algo mais difícil da gente testar nos humanos, né? Então a gente não tem como fazer um ensaio clínico randomizado tentando com gestantes para ver se causa malformação fetal, por exemplo, o fármaco, então a gente acaba fazendo, meu próprio doutorado e mestrado foi sempre com exposição de fármacos na gestação dos ratos para ver o impacto na prole, né? Nos filhotes. E existem muitos protocolos, inclusive, que mostram como tentar fazer um certo, uma transposição dessa toxicidade do rato para o ser humano para a gente começar a estimar quais são as doses, possíveis doses tóxicas para humanos. E aí tem uma série de conversões que dependem do tamanho do animal, do metabolismo do rato, do polimorfismo genético entre humanos e entre humanos e animais, então interespécie, intraespécie, e a gente começa a ter noção de qual dose a gente vai testar em humanos, até que dose provavelmente um ser humano vai tolerar, em qual dose provavelmente vai fazer algum efeito, né? Para a gente não sair às cegas testando doses e mais doses em seres humanos. Então, isso aí, junto com algumas observações, às vezes, de um relato de casos que apareceu ali, junto de outro, você começa a juntar um quebra-cabeça que fala, ok, temos informações suficientes para testar, não para sair usando e prescrevendo, mas para testar isso em pessoas, né? E aí a gente começa com as fases dos ensaios clínicos, que começa ali numa fase clínica, uma estágio inicial com menos voluntários, onde a gente vai ver a segurança, principalmente, desses fármacos, a tolerabilidade, o quanto que as pessoas, né, suportam aquilo, os efeitos adversos que podem aparecer e tudo mais, e depois isso vai, consegue avançar, a gente vai para uma segunda etapa, onde você já tem mais voluntários e a gente começa a observar, então, continua observando a segurança e a tolerabilidade e começa a prestar atenção numa certa eficácia, se aquilo realmente está fazendo algum efeito, para depois a gente ir para uma fase 3, que de fato são os grandes ensaios controlados, aleatorizados aí, que multicêntricos, de modo geral, em mais de um local, para que a gente não tenha um viés de um local específico, que vai nos dar informação de eficácia, né, e tudo isso junto é o mínimo para a gente poder submeter para uma análise de uma agência reguladora, poder falar, ok, vai ser possível comercializar e utilizar esse medicamento aqui no nosso território, mas ainda não acabou a observação desses efeitos, depois isso acaba entrando numa fase que a gente chama de farmacovigilância, ou também fase 4, onde a gente vai observar o uso em muitas pessoas, se isso acaba acarretando outros efeitos que a gente ainda não observou, e isso pode levar a diversas consequências, né, então é um caminho aí a se percorrer, né. O André, e o farmacêutico está em todas essas fases, né, cara? Ele pode participar, ele participa em todas as fases, sim, é claro que nessas fases mais pré-clínicas e clínicas iniciais ele está mais presente ainda, e na fase clínica mais final, a gente acaba tendo que ter a participação muito grande da equipe médica e tudo mais, porque já são ensaios muitas vezes em hospitais, conduzidos, né, também junto com o médico e outros profissionais da saúde que vão estar ali, mas o farmacêutico ele passa por todas essas etapas, porque ele acaba pesquisando muito a respeito daquilo, né, ele está muitas vezes encabeçando um setor de pesquisa de desenvolvimento de uma indústria, né, então a parte teórica da coisa, o arcabouço teórico todo ele está ali unindo e observando essas informações todas, né. Legal, agora veja bem, então, para todo mundo entender, assim, talvez valha até um, né, um ponto aqui, eu nunca sei se a gente tem sete ou oito já vacinas já aprovadas que estão em algum lugar no mundo sendo utilizadas, né, a gente tem lá aqui quatro vacinas no momento sendo utilizadas aqui no Brasil, tem gente que tem duas, tem gente que tem cinco e por aí vai, mas tem diversas outras vacinas que não venceram essas etapas e é muito importante para a galera saber disso, talvez a gente precisa fazer isso mais, André, fazer posts disso, você sabia que a vacina passando no fim não passou, né, tem uma vacina eu ia comentar, esses dias que não passou, cara, ela fez 42% de eficácia na fase 3 e teve vacina no meio do caminho, né, Branco? Muitas, né, e assim, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente não faz de modo geral quando a gente comunica ciência e você puxando isso, é uma coisa que eu tenho tentado fazer também, é mostrar para a população que a hipótese ou a ideia que o cientista tem ou que o profissional de saúde tem, ela normalmente tem maior probabilidade de dar errado do que certo e aquilo que chega na mão das pessoas é o que deu certo, né, só que como a gente não explica os casos errados, a gente gosta de enaltecer com razão aquilo que deu certo na ciência, né, ficar feliz, comemorar aquilo que deu certo, a ideia que começa a se formar na cabeça das pessoas é que tudo que o cientista pensa se concretiza, então parece que o cientista é um super gênio que tudo que ele pensa vai dar certo e a gente começa a ensinar e mostrar para as pessoas os produtos da ciência e não o que a ciência, como a ciência obtém esses produtos e aí o problema, o grande problema disso é que quando qualquer outra pessoa chega e mostra uma coisa falsa, mas apresenta aquilo como ciência, como produto da ciência, é difícil você não comprar a ideia porque estão te apresentando um produto da ciência e você sempre comprou um produto da ciência, então se você não consegue buscar a origem e a fabricação desse produto, se você não aprendeu sobre esse processo, você diferenciar essas duas coisas fica muito difícil, né, então a gente ensina que a terra ela é geóide, né, para a criança desde o começo do ensino fundamental, mas a gente não explica para ela como é que o cara concluiu que é geóide, a gente só fala a terra é geóide, aí de repente alguém fala sobre terra plana, pode soar convincente para essa pessoa e ela não sabe, não tem as ferramentas para mostrar de onde veio essa informação, né, eu acho que se a gente fornecer essas ferramentas, a gente pode dar um pouco mais de autonomia para as pessoas poderem chegar nessas conclusões, né. Boa, boa, e pessoal, pessoal precisa entender uma coisa que, enquanto a gente não sabe se uma, se um tratamento funciona, cientificamente se assume que não funciona, é o princípio da ciência, e outra coisa, André, que você tocou num ponto muito legal, é que os estudos negativos, eles são maravilhosos, porque eles ensinam os caminhos que não estão dando certo, e por isso eles têm que existir, e por isso que eles têm que ser publicados, porque sabendo que aquela, por exemplo, aquela vacina feita daquela forma X, infelizmente provou-se ineficaz, um novo laboratório em um novo lugar não vai fazer o mesmo caminho, falar, cara, ali eu não vou porque ali não deu certo, então, é muito louco, porque eu sempre achei que eu vim do esporte, André, então eu falo que você não aprende na vitória, você aprende perdendo, né, cara, então eu acabava os meus jogos deles, assim, eu bati na trágua algumas vezes, o meu técnico falava assim, cara, por que você acha que você perdeu esse jogo, né, cara, de você refletir sobre isso, né, para que no próximo jogo você vá diferente, você não vai no mesmo erro, e eu acho que a ciência tem um papel muito grande, André, você tocou um tema que é o viés de publicação, né, para quem não sabe, o viés de publicação é uma tendência que a gente publica muito mais estudos positivos do que negativos, que nada mais é do que você falou, a gente prefere muito ser boa do que muito ser ruim, e um estudo negativo não é ruim, a gente saber o que não deve fazer é muito importante, né, André? A gente aprendeu que não deve fumar, né, você pode até fumar, você tem a liberdade de fumar o que você quiser, mas está provado por A mais B do jeito que você quiser, que se você fumar, eu já trabalhei com o fio respiratório dentro de UTI, é foda, velho, esse negócio de comorbidade, quando eu fazia estágio lá na UTI 98, era nítido, é na hora ali no leito, ali na UTI, a Bianca está vendo a gente ali, que você vê aonde que talvez aqueles minutos de exercício, de dieta, de cuidados, podem fazer a diferença na sua mortalidade ali, né, então saber o que não fazer, né, não é nem o que, eu sempre falo assim, eu sou adepto da via negativa, Andrézão, eu sempre falo assim, o que eu não devo fazer? Eu não devo dirigir, eu não devo fumar, eu não devo ficar muito em repouso, então assim, ah, mas o que eu devo fazer? Você faz qualquer coisa que seja diferente desses princípios, né? Perfeito, eu acho assim, os filhos ficam o dia inteiro na TV e por aí vai. É, e eu acho que além da gente aprender o que não fazer, a gente aprende também a porcentagem, quer dizer, a quantidade de coisas que dão errado, então além da gente entender o que dá errado, o que não deve ser feito, a gente aprende que muita coisa dá errado e a gente começa a ter uma noção de proporção que ajuda a gente a ficar fiel àquilo que você comentou de que a gente deve assumir que um tratamento não funciona quando a gente ainda não demonstrou. Porque normalmente a gente fica desesperado com medo de estar sendo omisso, né? E começa a querer implementar o tratamento rapidamente. Só que a gente se sente omisso porque a gente acha que tudo que testa funciona. Se a gente ganha a percepção de que a maioria das hipóteses não funcionam, quando a gente está diante de um medicamento novo, a gente fica tranquilo porque a gente sabe que a probabilidade de ele não funcionar é maior do que a de ele funcionar. Então, na verdade, a gente está diante de uma provável ausência de benefício, mas que com certeza vai ter um custo. Vai ter um custo financeiro que vai ter que ser pago, vai ter um custo que é a própria saúde do paciente com efeitos adversos, vai ter um custo no comportamento dele que muitas vezes vai acabar achando que não precisa tomar vacina, achando que pode sair e se expondo, achando que está sendo tratado e não está. Então, a gente sempre paga algo, né? Mas nem sempre a gente recebe algo em troca. Então, para a gente pagar... Eu sempre falo que o pessoal fala ah, mas esse medicamento é barato, esse medicamento causa pouco efeito adverso, esse medicamento... Bom, não importa. Se você tem um produto que está quebrado, um liquidificador quebrado, se você gastar 40 reais, está caro nesse liquidificador. Então, não adianta você... Você pode gastar pouco, mas ainda assim, você não está recebendo nada, né? Então, a balança é sempre o custo-benefício, o risco-benefício. Se você não avalia as duas coisas juntas, você não tem. Então, você pode ficar mais tranquilo frente à não-ação, né? Frente a não fazer algo enquanto esse algo ainda não foi demonstrado. Porque a probabilidade maior é de que ele não funciona, né? Beleza, perfeito. Perfeito. Andrezão, depois que a gente fez os estudos pré-clínicos lá no modelo animal, na placa, foi o punição clínico, aí, igual você falou, chegou lá na última fase, os farmacêuticos saem um pouco de cedo, eles continuam com uma equipe menor, dentro daquele monte de epidemiologista conduzindo o estudo e tal. Publicamos na Lancet um estudo com 40 mil sujeitos e falamos, cara, esse fármaco é o que é bom para essa doença, etc. Não acabou ainda, tem que ir para a agência reguladora. O que a agência reguladora faz? Se você quiser falar do Brasil ou de outras, para mim, tanto faz. É só para a galera de... Sim, acho que todas têm uma função muito parecida, né? Em cada país, a Anvisa que faz o dela também, que é avaliar também essa eficácia e essa segurança, né? Do ponto de vista do país, né? E de uma maneira mais aplicada ao local, mas principalmente também avaliar a qualidade desse medicamento, a qualidade da fabricação desse medicamento, se ele obedece as boas práticas de fabricação que a legislação, aqui que é importante, a legislação vigente do país preconiza, né? Então, algumas diferenças que a gente observa entre país que aprova e que não aprova, por exemplo, lá nos Estados Unidos é permitido tomar medicamento, aqui a Anvisa não aprovou, ou a Anvisa aprovou aqui, na Europa não aprovou, o que acontece? Essas diferenças, elas estão geralmente voltadas para a questão, duas questões principais, se atende, se a forma de fabricar aquilo, né? Atende as normas sanitárias do país e se as substâncias que estão ali dentro são substâncias permitidas no país, né? Então, ou se a substância não for permitida no país, ela não pode ser fabricada no país e se tiver uma fabricação que não atende as normas do país vai acabar sendo recusado por conta disso, né? Acho que isso ajuda a explicar porque a questão de vacinas, né? De que houve essas diferenças entre países e também a própria análise de risco, benefício, custo, benefício, a Anvisa também considera, muitas vezes, o quanto as pessoas, qual é o perfil da população brasileira também. Isso é considerado, por exemplo, com agrotóxico é muito interessante, com agrotóxico a gente tem que considerar a exposição também, né? Porque não importa você saber se um agrotóxico ele de fato faz mal, provavelmente ele faz numa certa dose, mas a dose que eu estou exposto no Brasil pode ser diferente ao que alguém nos Estados Unidos está, por exemplo, se for um agrotóxico que afeta feijão, por exemplo, aqui no Brasil a gente come muito mais do que em outros países, arroz com feijão, por exemplo, então às vezes o mesmo agrotóxico vai ser liberado num país, não vai ser liberado aqui, porque aqui a exposição vai ser muito maior, porque a população se alimenta, tem um padrão alimentar diferente, então essas peculiaridades do país também são levadas em consideração nesse momento. E garantir, né André, eu vi uma reportagem, eu adoro aquele Gustavo da Anvisa, que cara bom, né velho, ele falando assim, o MLzinho de Pfizer que entrou no meu braço anteodem tem que ser igualzinho que entrou no seu, né cara? Garantir as boas práticas de fabricação, que eu acho que foi isso que pegou na Sputnik V, né? No Brasil. Falta de acesso à transparência da fabricação, né? Aquela dificuldade toda de transparência mesmo, né? Então, assim, eu achei que eu achei que o caso Sputnik, que eu fui ler mais a fundo, é engraçado que a maioria dos pesquisadores que conduzem ensaios clínicos, eu não trabalho com fármaco, né? Eu trabalho com intervenção não farmacológica, mas eu não entendia muito bem o papel da Anvisa. Como eu aprendi com isso, né cara? Quer dizer, lá na Rússia, acho que tinha lá nove fábricas, os caras só deixaram o brasileiro entrar em duas, ele falou, então tá bom, se eu for aprovar tem que ser dessas duas, das outras sete eu não quero, porque eu não vi. Então os caras falam louco, né cara? Igual, por exemplo, o cara vai no Butantan, ele fala, não, o Butantan a gente conhece, a gente vai lá, é fácil, você vai na Fiocruz, né? E os laboratórios vão pegando a sua reputação, mas mesmo, por exemplo, da AstraZeneca, vem da China, vem na Índia, ele fala, eu quero ir lá, velho, eu quero ir lá, porque a Anvisa não vai pagar pra ver se um brasileiro tomar um negócio desse aí e é feito tudo nas coxas, né? Então assim, eu achei que a Anvisa deu uma demonstração pra mim óbvia de independência e tudo, porque a gente tava precisando pra cá, eu assim, eu fiquei muito orgulhoso, mas eu fiquei muito triste a Anvisa, eu falei, putz cara, a gente precisa de vacina, cara, agora a Anvisa não aprovou a porra da vacina dos russos, o cara da Argentina tá tomando. E eu entendo a frustração de quem pensou assim, eu pensei assim, ao mesmo tempo, nós vamos deixar entrar no corpo dos brasileiros qualquer coisa? Porque eu entendi o negócio da Sputnik V, assim, e a Anvisa deixou as perguntas lá, os caras não conseguiram responder, ninguém mais faz, eu pago pra ver, cara, se a brasileirade ia topar tomar o Sputnik agora nesse momento que tá tudo rodando bem aqui, você concorda? Sim, concordo, e a Anvisa, assim, ela tem uma tradição muito forte, a Anvisa, ela é uma das maiores agências reguladoras do mundo, faz um papel fantástico em relação a isso, e é uma forma de garantir, de fato, a segurança da população, né, então esse trabalho, e ao contrário do que se parece, que a Anvisa, ela parece burocrática demais, né, se você observar os padrões de aprovação da Anvisa e comparar com a FDA e com outros países, não tá muito diferente o tempo que demora pra aprovar um produto, mesmo agora na vacina teve essa questão excepcional de ser prazos urgentes, mudanças de protocolo, mas assim, pra medicamentos também é um prazo normal de aprovação e que na verdade nada mais é do que uma preocupação em realmente estar com medicamentos seguros aqui pra população, acima de tudo, né? E eu percebi na aprovação das nossas vacinas, eu tô chamando nossas Fiocruz e Butantan, que não foi mais rápido porque os próprios laboratórios não entregaram toda a documentação, não foi uma questão da Anvisa, né? Eu não sei se você lembra, Drezão, a Pfizer chegou com o negócio pronto, tanto é que a Pfizer aprovou direto, ela chegou com a documentação prontinha, ninguém nem deu muita notícia, assim, de repente falou assim, a Anvisa aprovou a Pfizer, aí você falou, caralho, o que foi que aconteceu? Por quê? Porque, bom, aí talvez a coisa do brasileiro, né, que não entrega a documentação toda certinha, né, que é aprovar meio a toque de caixa, você me pede, eu vou te complementar um documento, eu entendi que a aprovação da Janssen e da Pfizer foi um paipum, os caras sabiam exatamente o que a Anvisa precisava, entregou tudo pronto, entregou faltando nada, eu falo, que é igual uma submissão de um artigo científico, você não pode, o checklist tem que estar prontinho lá, não entregou pau, então assim... E eles estão muito acostumados, né, são duas empresas que vendem medicamentos aqui, que tem uma inserção no nosso mercado também muito forte, né, a Janssen também é uma divisão muito forte de medicamentos aqui, tá acostumado, vende psicotrópicos e tal, então já tá muito acostumado com como é a legislação aqui, então isso deve ter facilitado preparação do checklist, né? Concordo, concordo demais. André, vou voltar pra uma área básica, quem for farmacêutico, quem for médico, me perdoe, essa planta eu tenho que fazer, cara. O André, não explica pra quem não é farmacêutico nem médico, o que é uma meia-vida de uma droga. Depois eu vou fazer uma... Meia-vida da droga. Tá, esse nome é... Vamos usar o próprio nome pra poder facilitar. Meia-vida é o tempo que demora pra concentração do medicamento cair pela metade no sangue. Então quando você toma um medicamento, ele tem que ser absorvido primeiro quando você usa. Absorção é quando o medicamento sai do lugar onde você aplicou e passa pro seu sangue. Então quando você aplica no músculo e o medicamento sai do músculo e passa pro sangue, foi absorvido. Quando você ingere e daí você vai passar pelo seu trato digestório, cair no seu intestino lá e vai passar pro sangue, foi absorvido, né? E nessa absorção sempre é um processo que tem algumas perdas, né? E aí quando a gente fala assim, olha, a biodisponibilidade do medicamento é o quanto ele tá, o quanto daquilo que você deu é o tanto que chegou no sangue e tá disponível pra circular e chegar nos locais de ação, né? E aí com o passar do tempo esse medicamento vai sendo eliminado do nosso organismo e a eliminação ela predominantemente é uma duplinha que ajuda a fazer isso, é o fígado e os rins, né? O fígado em geral transforma essa substância que você tá usando numa substância mais fácil de ser excretado e facilita o trabalho do rim pro rim eliminar. Lógico que a gente tem excreção pelas fezes, pelo suor, por um monte de coisa e não é só o fígado que faz isso, mas se a gente falar de termos muito gerais seria isso. Então, o... Pode falar. Então, assim, quanto a essa biodisponibilidade cá pela metade, seria a hora de dar mais uma dose disso? Como é que funciona isso? Qual que é a ideia? Não necessariamente, porque o que acontece? Quando a gente vai... Quando você tá esperando obter um efeito, geralmente a gente precisa de uma concentração adequada pra aquele efeito acontecer. Por exemplo, não é qualquer quantidade de dipirona que você vai tomar que vai baixar a tua febre. Se você tomar muito pouco, não vai baixar a sua febre. Vai ter dipirona no seu sangue e essa dipirona não tá baixando a tua febre. Então, a gente diz que existe um negócio que se chama concentração plasmática eficaz, que é como se fosse um linear que a concentração do medicamento tem que ultrapassar pra fazer efeito. Quando cai de uma certa quantidade, ele para de fazer o seu efeito. Então, a meia-vida influencia nisso, porque a meia-vida é a velocidade com que o fármaco vai caindo pela metade da sua concentração no sangue. Então, quando cai pela metade, depois cai pela metade, esse é o tempo de meia-vida. Então, se você fala que a meia-vida de um fármaco é uma hora, significa que a cada hora cai pela metade. Mas cair pela metade não significa parar de fazer efeito. Não significa nada em relação a isso. Significa que é uma quantia que caiu pela metade. Pode ser que continue fazendo efeito. Beleza. Então, você precisa de uma concentração no nível X para que a coisa faça efeito. Beleza. E também você tem que, assim, isso lógico que esse tempo influencia o tempo de tomada de a próxima dose que você tem que tomar se for um fármaco de uso contínuo, né? Perfeito. Então, essa ideia de concentração, a meia-vida influencia essa ideia de concentração, porque você precisa manter aquilo estável para dar um efeito. e aí você, nisso, você vai escrever a posologia do medicamento, né? Que é quantas não usavam, de quantas em quantas horas e por aí vai. Beleza. E aí eu pergunto para o senhor farmacêutico, se eu tomar um permífago, um comprimido de 15 em 15 dias, será que eu vou conseguir prevenir um vírus que eu não faço a menor ideia onde vai entrar no meu corpo? Eu vou conseguir fazer uma concentração mínima para baixar uma carga viral de um vírus que eu não sei quando eu vou pegar? Já começou errado que é usar um vermífago para prevenir o vírus que nem está demonstrado, né? Não importaria qual fosse a meia-vida dele, a gente já não poderia usar. A meia-vida da Ivermectina ela é até longa, ela é por volta de 12 a 36 horas, né? Então isso faz com que tenha dias que demorem para cair a concentração. Isso ajuda a gente a entender o porquê que a maioria dos tratamentos com a Ivermectina vai ser de uma dose única, né? Você toma uma dose só, já é o suficiente, ela já fica no teu corpo um tempo residual suficiente, né? Que consegue ajudar a eliminar os férmios e tudo mais que você tiver lá, os estrongiloides e etc. Qualquer coisa, mas que não é exatamente Covid, né? E aí, isso acontece com vários fármacos. Agora, chegar nesse cálculo de 15 em 15 dias, né? Eu não sei muito qual foi o cálculo que eles fizeram. Talvez seja pela ideia de que talvez para eliminar completamente a Ivermectina do corpo, vai caindo pela metade, caindo pela metade, caindo pela metade, caindo pela metade, para eliminar completamente, demoraria aí por volta de uns 12 dias para sair completamente. Agora, isso não tem nada a ver com garantir numa dose estável, alta o suficiente para manter um organismo fora do teu corpo, né? Eu acho, cara, eu fiz essa provocação, André Saber, que eu fiz essa pergunta, é a irracionalidade das coisas, né? Porque alguém me fala, por que você toma anticoncepcional uma vez por dia, durante 21 dias ou 28 dias, ou você perguntar se for farmacêutico ou para um médico, ou seja lá, quem for, o cara vai explicar, o ciclo está aqui, você tem que manter a concentração ali, você não pode pular o comprimido, porque isso pode alterar o hormônio, a mulher pode ovular antes e tal. Olha, gente, nós chegamos a um ponto em 2021, em agosto, porque a evimectina tem alta, a gente já não está falando de cloroquina mais, mas nós estamos quase em setembro de 2021 e a gente está utilizando um fármaco de venda livre em drogaria, né? Ele é um over-the-counter medication, é um OTC, você pode chegar lá e pedir o cara e ele vai te vender. Teoricamente, teoricamente, ele não é um OTC, né? Na prática, ele é. Teoricamente, ele fica atrás do balcão, porque ele é um tarja vermelha simples, mas como ele não tem controle especial, então aí funciona na prática como um OTC. É, a tarja está na porta da farmácia, né? Temos ivermectina, compre aqui, é três por dois. essa é a tarja, exatamente. Então, do ponto de vista de plausibilidade, não me parece óbvio, do ponto de vista de posologia pior, as pessoas estão tomando preventiva, como se fosse uma vacina baseada no vermífago, né, André? Então, assim, essa provocação que eu fiz, claro que eu provoquei, é claro que eu fiz, tô fazendo uma piada com o negócio, mas é muito preocupante em que ponto nós estamos chegando, entendeu? se a gente fosse prescrever esse fármaco de alguma forma, e eu li, André Zal, me corrigir se eu estiver errado, existem estudos, sim, laboratórios de ivermectina que reduz carga viral de diversos vírus e não só o HIV. Sim, sim, até do HIV. HIV, zika, né? Eu li sobre isso, mas o mais bonitinho é que quando eu li o paper de ivermectina reduzindo carga viral em vitro, o autor falou assim, olha, reduziu a carga viral. Isso não quer dizer que tá desse jeito escrito lá, que vai funcionar nos humanos, porque nunca venceu as etapas iniciais clínicas. Isso não quer dizer que a gente não deva estudar. Então, até o autor tem uma puxada e fala, vamos tentar, quem sabe pra esse vírus possa dar certo. E o que que todo mundo entendeu? Vamos dar ivermectina pra todo mundo, né, cara? Sai usando, é. Achamos já uma cura, né? E foi realmente, foi com base nesse artigo. Depois saíram vários outros ali tentando fazer aqueles ensaios meia boca. Alguns que saíram, inclusive, né, teve indício de fraude recentemente e tal. Mas foi tudo baseado nesse estudo que o próprio autor colocou. E eu acho que isso é muito importante, Léo. Acho que também o seu trabalho que mostra muito como interpretar a evidência e tudo mais, eu acho que é muito pertinente nesse sentido, né? E até quando o autor tá sendo sincero e foi honesto no seu trabalho, no seu achado, falando, olha, isso não quer dizer que funciona, o olhar de quem quer muito achar alguma coisa acaba enviesando, né? Então, olha que interessante, tem os estudos que são enviesados, mas tem nós que somos enviesados, os leitores enviesados, né? A gente nunca fala do leitor enviesado, a gente fala do estudo enviesado, né? Mas o leitor começa a leitura enviesado já querendo achar a cura, quando ele vê lá os dados caindo, a carga viral, ele vai querer usar, né? Exato. Texto é difícil, Andrézão, eu falo muito isso assim, eu cada vez mais eu prefiro mais vídeo do que texto, porque qualquer frase que você escrever, veja a Bíblia, né, cara? Como é que as pessoas interpretam livros religiosos de formas diferentes, né? De um lado é pecado, do outro lado é salvação. Eu já fiz cada texto que eu achei legal, cara, depois eu tive que apagar, eu falei, cara, não entenderam nada, talvez eu botei uma vírgula errada aqui e deu tudo errado. A gente precisa falar sobre isso. André, eu não posso terminar essa live antes de conversar duas coisas com você. Explica pra gente, pergunta clássica do Covid, como que foi esse desenvolvimento tão rápido, na minha opinião, maravilhoso, de vacinas, que são lá da fase zero, que você explicou no início dessa live, até a aprovação de agência reguladora, quais são as razões, o que você observou, quais são os problemas, o que já estava pronto? Por que você observou? Eu acho que tem vários fatores aí, eu acho que o primeiro é que essas tecnologias que foram chamadas de novas, elas são novas no sentido de estarem sendo utilizadas pela primeira vez, a RNA mensageiro, por exemplo, registrado para uso humano pela primeira vez e tudo mais, de uma maneira ampla, mas não são tecnologias novas, eu lembro de trabalhar com os alunos em várias outras disciplinas, trabalhando vacinas de RNA, por exemplo, que já se descrevia isso na literatura como uma possível intervenção nova que estava sendo estudada, então há muitas décadas já se estuda a vacina de RNA mensageiro, por exemplo, então não é que de ontem para hoje inventaram isso aí, tem sido faz muito tempo já mesmo que se estuda, e agora teve uma oportunidade de se fazer os ensaios clínicos em humanos, ensaios de fase 3 mais adequados, por quê? Casou com uma pandemia, onde a gente sabe que agora a gente tem uma quantidade de pessoas exposta muito maior, e quando a gente pensa no ensaio clínico de vacina e compara com o de medicamento, o de medicamento você pega pessoas doentes e você testa o medicamento para elas ficarem saudáveis, ou para prevenir morte, alguma coisa assim, com vacina não, com vacina a gente pega pessoas saudáveis e espera elas ficarem doentes para poder fazer a quantificação adequada, então tem o número de eventos lá que você explicou várias vezes aí nos seus vídeos, e isso é um processo que dependendo da situação demora muito, se for para uma doença crônica, uma doença, uma infecção como HIV, imagina a dificuldade de você vacinar um cara saudável e esperar ele pegar o HIV para daí esperar manifestar a doença, então o tempo que isso demora, então a gente está diante de uma doença que é altamente transmissível, com muita gente exposta, é uma doença de curso clínico curto, né, e diagnóstico rápido, praticamente imediato lá com a PCR, então você consegue esse número de eventos muito mais rápido, então a fase 3 anda muito mais rápido nesse caso, somado com todos os esforços aí financeiros e de capacitação técnica mesmo entre, cooperação entre cientistas, junto com o fato de que essa tecnologia já estava pronta, estava faltando um cenário para ser utilizado, né. Legal, tempestade perfeita, né André, eu falo do ponto de vista do pesquisador, para quem não entende isso, essa eu estou na minha conta, é o meu jogo que eu faço, o maior desafio do pesquisador quando você vai pedir dinheiro para uma agência de fomento é o seguinte, o cara fala assim para você, tá bom, você quer, sei lá, 500 mil reais para fazer um sal clínico de dor lombar, que é o que eu mudo, ele fala, a primeira pergunta é assim, quem me garante é que você tem esses caras na mão para fazer o recrutamento, as festas dos pesquisadores, queridos amigos, é só, quando que você começou a recrutar, abriu o primeiro envelope e recrutou o paciente número um, quando você acabou de recrutar, porque no dia que você recrutou, você sabe até o dia que o estudo vai acabar, né, dali para acompanhar pelo tempo que você se propôs, né, então meus estudos acompanham por um ano, as vacinas acompanham por, sei lá, 60 dias após a segunda dose, mas eles vão acompanhar depois até 3 anos e por aí vai, então assim, é muito importante para as pessoas entendam dois fatores maravilhosos que o André falou, primeiro, a tecnologia de RNA estava pronta, faltava uma doença aparecer, dois, como o planeta Terra inteiro está potencialmente vulnerável à doença, isso significa em outras palavras que praticamente todos os cidadãos do mundo são potenciais participantes do estudo, isso é do caralho. E com interesse em participar, muitos com interesse, porque também tem a questão do interesse, né, tem muita gente que fala, ah, eu não vou participar, agora nessa situação muita gente fala, não, eu quero participar porque eu quero ser um dos primeiros a ser imunizado, né. E se você tiver doente, você também quer participar do ensalto clínico de tratamento, né, que também tem muito, eu falei, eu conheço o pessoal do Coalizão aqui no Brasil, que fez uns estudos muito legais, cara, do Incor, de vez em quando os caras esquecem do Coalizão, que está fazendo um monte de ensalto clínico legal, e cara, se eu caísse lá na UTI, estou lá entubado, o cara fala, meu, a gente não sabe o que faz, mas eu tenho esse, esse aqui, esse aqui, você quer participar? Eu participo comigo, cara. Sim. E aliás, é o contexto adequado para essas drogas que estão querendo dizer, ah, isso aqui trata a Covid, esse é o contexto certo de usá-las, né, num estudo experimental, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu é que a ciência toda acelerou, eu tenho várias ressalvas sobre a aceleração da depois dali, mas o grande barato é que os grandes estudos que eu percebi, bem conduzidos, em que os pesquisadores são muito craques, eles também conseguem publicar muito rápido. E rapidamente isso foi colocado, né, André? O maior exemplo que eu vou dar para todos os queridos amigos que estão aqui é que nós descobrimos um fármaco super barato que salvou milhares de vidas que são os corticoides, né, cara? Sim, e que não tem nada a ver com a questão de preço, né? Isso aí é uma coisa que a indústria não quer vender medicamento barato, não tem nada a ver com isso, né? Imagina! Sete reais a caixa aí. Isso vai contra todo o discursinho, né? Que a Big Pharma, você quer me vender um retroviral de um milhão de dólares, a vacina de não sei o que lá e por aí vai. E basicamente a gente está vendo que os, né, que a dexametasona feitos lá no Recovery Trial, o primeiro estudo sobre o assunto, encontrou não só que ela é eficaz, mas em qual perfil de paciente também ela é eficaz. Quer dizer, o cara que está lá na grave, né? Se eu tiver uma Covid leve aqui não vale a pena, mas se eu, né, infelizmente, eu ficar grave, tem uma opção de uma droga que tem em qualquer farmácia, de qualquer hospital do mundo, né, André? Está em todo lugar, qualquer laboratório que fabrica, se precisar aumentar em larga escala, tem, porque também tem... Que a gente já conhece muito bem o perfil dela, né, então é ótima a opção. Então, eu fico pensando assim, tocilizumab, aí você fala, mas fabrica? Putz, não tem, é caro, putz, é caro pra caramba. A dexametasona é a prova viva de um negócio que a gente já usava, né, a dexametasona, o corticóide usa há décadas já e ajuda pra caramba numa porrada de doença e que faz uma, né, que ajudou demais o mundo inteiro, né, milhares de pessoas, milhões de pessoas talvez foram salvas com isso. Depois a gente tem que montar isso tudo aí. Ô, André, qual que é a chance de eu tomar? Eu tomei Pfizer duas doses, velho. Tem alguma chance do meu DNA foder ou virar mulher? Vigar marcado? Não tem, né? É assim, acho que a gente tem que pensar o seguinte, que o nosso DNA é como se fosse uma biblioteca, é uma biblioteca muito boa, tem instrução ali pra fabricar qualquer coisa que você quiser. Só que, sabe aquela biblioteca que você vai e os livros são de circulação restrita? Você não pode tirar da biblioteca, não pode levar embora? Você pode fazer a anotação ali, mas não dá pra levar o livro embora. O DNA é um pouco assim, né? Então, se você quiser, ele é assim, não tem como levar embora e tirar ele dali do núcleo, né? Então, o que você faz? Aqui, André, desculpa te interromper. Ontem eu tive um puta calafrio à noite, eu tomei vacina da Pfizer a segunda dose no sábado e eu estudei bem, só pra todo mundo entender, gente, a Pfizer te humilha na segunda dose, a AstraZeneca te humilha na primeira, segundo o ensaio clínico. 65% das pessoas que tomarem vacinas de RNA mensageiro vão ter mais sintomas na segunda dose. E eu tava invicto, dia dos pais, Cruzeiro ganhou, eu tava felizão. Quando deu até a noite, Andrézão da vida, eu comecei a bater queixo a minha mulher aqui andando aqui toda de camiseta e eu morrendo de frio. Ela falou, chegou aí, pô, bonitão. E eu dormi. Ela falou que nunca me viu tão acobertado assim. Aí eu fiquei a noite inteira pensando assim, falei, caralho, meu, meu DNA tá mudando aqui. Então, não mudou. Não mudou, não mudou. A questão é que pra conseguir tirar essa informação dali, você só pode fazer uma anotaçãozinha e levar pra alguém. Então, vamos supor, você quer que alguém construa uma mesa pra você. Tem lá a instrução de como fazer a mesa, mas você não pode tirar o livro dali. Então, você anota e leva isso pro marceneiro fazer as instruções que você pesquisou lá na biblioteca. Essa página que você anotou é o RNA mensageiro que você levou lá. O cara vai lá e vai fabricar a mesa a partir daquilo e depois ele vai rasgar aquela folha que não serve mais pra nada. Então, a gente tem instrução nessa biblioteca grande pra fazer tudo que a gente precisa pro nosso corpo. Mas a gente não tem ali livros e páginas que conseguem fazer proteína spike e ensinar a fazer uma proteína spike que é a proteína que recobre o coronavírus. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e empresta da biblioteca do coronavírus o material genético dele, faz uma página dessa rabiscada ensinando como é que se faz a proteína spike e envia isso através da vacina pros ribossomos, que são esses marceneiros aí, fazerem isso. E eles fazem isso no citoplasma da célula, quer dizer, fora do núcleo. Então, eles vão ler aquela instrução e vão fabricar a proteína spike. Eles são ótimos pra fabricar se tiver a instrução ali. Vão fabricar a proteína spike e aí o nosso organismo vai entrar em contato pela primeira vez com uma coisa que ele não conhece, vai conhecer um pedaço do coronavírus e quando o coronavírus entrar, ele vai reconhecer aquela proteína e conseguir combater esse coronavírus. Então, uma coisa que é muito importante saber é que pra um material genético entrar no nosso DNA e integrar no nosso DNA, ele precisa de muito mais do que um RNA mensageiro. Por exemplo, o vírus do HIV é um vírus de RNA que consegue entrar no nosso DNA, né? Ele consegue se fundir ao nosso DNA, mas ele faz isso porque ele tem um negócio que chama transcriptase reversa que consegue fazer, transformar o RNA em DNA. Ele tem um negócio que chama integrase, então ele consegue cortar pedacinhos do nosso DNA e encaixar. O RNA mensageiro puro que a gente coloca lá, ele só vai com um envelopezinho lipídico, né? Pra que ele não seja destruído no caminho. Porque é engraçado, a maioria dos pesquisadores desdenhavam dessa tecnologia porque o RNA mensageiro é muito frágil, então ele é muito fácil de ser destruído. Se ele entra em contato na circulação, ele vai ser combatido ferozmente pelo nosso sistema imune, e então isso dá muita reação e não tinha eficácia e a grande tecnologia não é o RNA mensageiro, isso a gente sabe faz tempo que ele funciona. A tecnologia é conseguir entregar o RNA mensageiro onde ele precisa chegar sem que ele seja destruído pra que ele possa ser aproveitado adequadamente pelos nossos ribossomos lá e fabricar proteína spike. E logo depois ele é destruído, ele perde rapidamente a sua forma ali, né? Então ele fez lá os spikes, queima as instruções depois, só se você puser de novo ali que ele vai dar novas instruções pra ser feito. Então esse medo não se justifica. Então o negócio é o lipossoma que é o cara, velho. O lipossoma que é o cara. Olha, rapaz. É, porque essa tecnologia já foram muito mais frustrados, foi muito frustrante no começo ter essa ideia, porque essa ideia não foi só pra vacina, né, Léo? Ela foi assim, um cara que tem uma deficiência de produção de uma proteína X porque ele tem uma doença rara que ele não produz uma proteína importante pro corpo. Então a ideia foi, vamos dar o RNA mensageiro pra que esse cara consiga produzir essa proteína que ele não tem. Então era uma forma de repor o RNA mensageiro que ele mesmo não consegue fabricar por causa de uma doença genética. E com o passar do tempo, essa ideia foi sendo adaptada pra ideia da vacina, né? Então, assim, é uma ideia muito versátil, muito promissora, porque ela faz com que seja fácil substituir, né, o RNA mensageiro de um vírus por outro vírus. Então a gente consegue adaptar mais rapidamente e provavelmente com uma tecnologia dessas em mão a gente consegue ter uma resposta mais rápida frente a outras doenças e pode agir retroativamente pensando nas doenças que a gente ainda não consegue fazer vacina, né? E pra atualizar a vacina então é mais rápido? Também é mais rápido, né? Você não precisa produzir um vírus pra depois matar esse vírus, igual, por exemplo, a Coronavac, por exemplo, dá muito mais trabalho no fim das contas, né? Então ela é uma tecnologia que inclusive pode vir a baratear aqueles anticorpos monoclonais mesmo que a gente citou aqui que são muito caros, né? Porque você tem que fabricar esses anticorpos monoclonais, purificar, pra dar pra pessoa, de repente você dá o RNA mensageiro que produz aquele anticorpo monoclonal e a própria pessoa começa a produzir aquele anticorpo monoclonal. Então agora que isso começou realmente a conseguir um sistema de entrega desse RNA mensageiro que funciona, talvez a gente tenha aí uma visão, amplie um pouco essa visão e essa tecnologia pra vários problemas e doenças aí que a gente tem. Você acha, André, que no Brasil em breve a gente vai ter mais indústrias que produzem medicamentos baseados na tecnologia de RNA mensageiro? Eu acho que quando essa se tornar um pouco mais popular, né? E quando for caindo esse estigma, esse receio, igual você falou, né? De virar, de ter uma mutação, alguma coisa assim, quando as pessoas perceberem que na verdade é uma técnica segura, porque, imagina, quando a gente faz um vírus atenuado, na vacina de vírus atenuado, pensa aquele vírus que é não inativado, não aquele que você matou, aquele que o vírus tá vivo, mas tá mais fraquinho. Muitos desses vírus, eles produzem RNA mensageiro e usam a nossa célula pra que a gente produza proteínas deles. Então, já existe RNA mensageiro sendo distribuído no nosso organismo através desses vírus. e a gente já sabe que é uma tecnologia segura, então, a tecnologia de RNA mensageiro por si só também é muito promissora em termos de segurança. Então, a partir do momento que isso se popularizar mais, é bem provável que nós tenhamos a possibilidade de produzi-las aqui também. E aí, né, André, uma coisa que eu... É muito doido, né, cara? Eu adoro fazer esses brevos históricos, assim, do Covid já tá dando pra fazer, né? Quanto a Moderna soltou aquela primeira nota de imprensa falando assim, cara, a gente codificou o DNA do vírus e a gente sabe que nós vamos usar um fragmento do RNA mensageiro que nós vamos meter uma vacina aqui. Aí, as ações da Moderna foram lá em cima, logo depois a Pfizer anunciou e aí começou, né? Putz, mas isso vai mexer no meu DNA, qual que é a segurança dessa merda, aquele papo todo. Aí, você vê muito medo das pessoas. Depois, o Brasil sempre deu sorte, sorte, de estar atrasado na pandemia, mas nunca soubemos usar isso bem, né? A nosso favor, né? Então, a gente não se preparou, não preparamos bem o sistema, não pensamos assim, cara, e se der uma merda feia, a gente fecha, não fecha, tem máscara, não tem? Eu acho que teve preparação, importação de ventilador mecânico, de máscara, teve, teve alguma coisa, mas não da forma que deveria ser, mas é impressionante como é que essa vacina saiu de vilão para um mocinho rapidinho, bastou as pessoas começaram a ver grandes resultados clínicos. E eu até brinco que a vacina da Pfizer e da Moderna causaram, botaram o sarrafo dos tamanhos de efeito num tamanho que nunca existiu na história da humanidade. Então, hoje em dia, a gente está achando que 60% é ruim. Eu começo a ouvir que... É, é que nem você vai no mercado, você vai no mercado lá e você vê, ou vai numa loja, você vê a sua camisa favorita, está em promoção, está por 50% de desconto, está custando, sei lá, 100 reais. Aí você fala, amanhã eu volto a comprar, e quando você volta está custando 200 reais. Você fala, eu não vou pagar 200 reais na camiseta que estava 100 reais ontem, né? Então, a gente se ancora naquele primeiro valor que a gente se depara, né? Quando a gente se deparou que os primeiros resultados foram justo esses que estavam lá 90, 90 e poucos por cento, tudo parece pior, né? Parece ruim perto disso, né? Exato. E aí, de uma hora para outra, de novo, quando a gente critica o sommelier de vacina, você não tira a razão individual do cara querer escolher, né? Não está na hora de escolher, mas é porque o cara simplesmente, ele quer um produto que dê a menor probabilidade possível dele desenvolver uma doença. E aí, como é que essa vacina, o presidente desdenhou e outras pessoas desdenharam e uma galera aí fala, não, toma a Ivermectina, não mexe no RNA do seu corpo e tal, mas é incrível como é que os números, como tudo na vida, cara, chega num ponto que os dados são tão massacrantes que a pessoa fala, meu, eu quero. Eu falo para as pessoas que não importa qual é a sua opinião, na ciência, a realidade, ela se impõe, né? Então, ela atropela você, a realidade atropela você. Então, com a gravidade, a gente pode brincar, ah, eu acho que gravidade não existe, eu acho que a gravidade existe. Bom, você pular da janela, a gravidade, ela vai se impor sobre você. E nesse caso, o que aconteceu foi isso, né? A realidade vai se impondo, não importa a sua opinião, né? E aí, o laboratório se beneficia, claramente, os caras têm, os caras são foda, né? Os caras entregam, né? Está chegando um avião de Pfizer todo dia no Brasil, e pelo jeito, se você pedir mais 3 bilhão, o cara entrega tudo, né? Então, também eles fazem muito consistente, também entregam bem. Também estudam muito, né, André, lembra o negócio da Pfizer, e pelo menos a cadeia de frio, os caras foram lá, estudaram o negócio, não é bem assim, não. Eu fui vacinar, até sábado, e amigos, foi tão bonitinho, cara, eu fui num posto onde tem essa maniquinha, assim, e a moça foi lá fora, o posto já estava aberto, e ela falou assim, olha, nós temos que esperar todas as vacinas têm que chegar na temperatura correta, está quase lá, então, assim, olha, o posto está aberto, a gente não está vacinando ainda, e aí elas foram chamando as pessoas, quer dizer, o cuidado das coisas, entender como funciona, quer dizer, tudo que o cientista fez lá atrás, e provavelmente foram vocês, né, os farmacêuticos e tudo, que estudam qual que é a temperatura de refazenamento, qual que é a data de validade, tudo, está se convertendo no postinho, eu passei, na UBS da Vila Esperança, na Zona Leste de São Paulo, vai Coríntia mesmo, mais uma ruazinha, velho, sabe, e aí você vê que está todo mundo com os termômetros, tudo bonitinho, eu acho que... Eu acho que isso é uma coisa do SUS, é uma beleza do SUS, essa capilaridade que o SUS tem, essa capacidade de chegar em lugares, em todo quanto é lugar, de uma maneira muito bem estruturada, e que a gente agora está voltando a aprender a utilizar essa estrutura, que é uma estrutura muito boa, né? É, e as enfermeiras maravilhosas lá, explicando, para cada pessoa com cuidado, documentando tudo, eu acho assim, né? Quanto tem vacina? Eu acho que o Brasil vai ser o país com mais a vacinar no mundo, a gente brigou muito, foi ótimo brigar para isso, né? André, nós já esperamos o tempo, mas o Instagram não derrubou a gente, última pergunta, André, só para a gente terminar aqui, vamos manter a parte técnica em alta, o que é a vigilância farmacológica? Depois que o estudo acaba, publicamos o estudo, a MIS aprovou, estamos usando no mercado, o que é vigilância farmacológica, para que serve esse negócio? Vou até fechar a minha palavra. Essa vigilância farmacológica, que é a farmacovigilância, que se fala, é o que a gente chama de fase 4, de acompanhamento, porque na verdade a gente fez estudos com milhares de pessoas na fase 3, mas a gente não sabe o que acontece totalmente com o uso em larguíssima escala, né? Às vezes a gente vai olhar lá nos efeitos adversos de medicamentos, a gente tem lá efeitos que acontecem um a cada 100 mil, um a cada um milhão de pessoas, esses efeitos não vão aparecer nos ensaios clínicos randomizados. Então, é importante fazer um acompanhamento para saber se o mundo real está refletindo aquilo que a gente viu nos ensaios. De modo geral, ele reflete, porque os ensaios clínicos colocam bem dimensionados, colocam um intervalo de confiança ali, que normalmente vai ser coerente, mas é muito importante acompanhar, porque às vezes algo que a gente esperava que acontecesse acaba não acontecendo daquele jeito que a gente gostaria. Então, os efeitos adversos que vão acontecendo vão sendo notificados, existem plataformas, sistemas de informação, para quem não sabe, a vigilância em saúde do Brasil, ela tem sistema de informação de mortalidade, então todos os óbitos vão alimentar um sistema, tem um sistema de nascimento, de nascidos vivos, tem um sistema de notificação compulsória de doenças, então está lá tudo no sistema de agravos, está tudo sendo computado. inclusive esses efeitos adversos ou informações a respeito do acompanhamento após comercialização, isso acontece com medicamentos, com vacinas, então existe uma notificação que o profissional de saúde pode notificar voluntariamente, até mesmo a população em geral pode acessar sistemas de saúde e notificar, e aí isso vai ser investigado, esses casos que começam a pipocar lá, um caso de tal coisa, então quando se falou tem trombose associada à vacina, será que é por causa da vacina? vamos investigar, então esse start para investigar determinadas reações parte dessa vigilância, é o acompanhamento que se faz e que gera dados muito úteis também para tomadas de decisão, é a forma que a gente tem de tornar matemático, algo que por enquanto é só qualitativo, a gente vai quantificando e essas quantificações vão orientar as decisões, esse medicamento vai continuar, está ótimo, esse medicamento começou a provocar muitas reações, vamos lembrar do caso do Vioxx ali, que era um medicamento anti-inflamatório, que começou a ter muita mortalidade associada a problemas cardiovasculares, e aí isso chama a atenção da vigilância, da farmacovigilância, quando vai investigar de novo, pede mais informação para o ensaio clínico, vai vendo que tinha essa outra questão do risco de trombose nesse caso, então aí retira medicamento do mercado, vê se tem algum lote com defeito, tudo isso são acompanhamentos após, então a gente sempre está em fase de experimento, a gente sempre está em fase, está na fase 4 agora, até achei engraçado o que o pessoal compartilhou, nós já, ah, eu não vou tomar essa vacina porque é experimental, você já está no experimento, se você não tomou, você faz parte do grupo controle, né? Exatamente. André, última coisa que eu acho que todo mundo deveria ficar muito ciente, porque existem fármacos que muitas pessoas usam, que consideram que é bom para eles, alguns médicos, médicos importantes do nosso país que influenciam várias pessoas, preconizar a utilização, de novo, eu sempre penso que as pessoas fazem isso de boa fé e eu tenho certeza disso, eu não acho que é maldade, eu não acho que é picaretagem, nada disso, então quando alguém vai lá, um médico vai lá e fala se eu quero que você toma hidroxicloroquina, eu acho que isso, isso, isso e isso, mas a pergunta que sempre me vem, então eu vou dar três exemplos clássicos, hidroxicloroquina e hidroxicloroquina, agora tem, por exemplo, a proxalutamida, alguma pessoa conhece a proxalutamida, esses medicamentos, mesmo que eles já estejam na prateleira da drogaria, eles deveriam também ser aprovados na Anvisa para uma nova utilização, né, então assim, o que a gente deve perguntar enquanto cidadão, o proxalutamida não, porque é muito novo, vamos lá, o proxalutamida nem tem na farmácia, né, mas o hidroxicloroquina, eu acho que nós sempre falei assim, se eu fosse presidente do laboratório, eu seria ultra interessado em aprovar na Anvisa uma alteração de bula e falar, olha, a Anvisa está aprovando isso, e aí o pensamento cético vem, por que não pediram, por que não vai aprovar, né, então agora, a gente perguntou sobre a proxalutamida, por exemplo, nós temos um em sal clínico feito por um grupo aqui no Brasil, eu acho que a proxalutamida, quando ela tiver evidência suficiente, convincente, que eles possam mandar os dados individuais daqueles pacientes que participaram do estudo para o crivo da Anvisa, não há nenhuma razão que ela não queira receber essa documentação e em se provando eficaz, ela não aprovar e falar, cara, vende, não é verdade? Perfeito, com certeza, e eu acho que essa questão que você levantou é muito importante, porque a gente começa a achar que o medicamento, quando ele é aprovado para uma doença, ele simplesmente, ele ganhou um status de, tem poder de cura, né, mas a gente esquece de perceber que ela, ele tem, na verdade, um poder para curar ou tratar uma determinada doença para a qual ele se propôs inicialmente, né, então não quer dizer que ele vai tratar tudo, não vai transformar ele numa panaceia que vai ganhar passe livre para fazer o que quiser, né, então isso que você está dizendo é uma estratégia de reposicionamento, né, eu estou tirando um medicamento que é para uma doença e estou reposicionando ele para tratar outra doença, só que eu não tenho informações ainda da eficácia desse medicamento com essa doença e eu também não tenho informações da interação que esse medicamento tem com aquele organismo doente por aquela doença, então acho que esse é um ponto importante também, é o caso da aspirina com a dengue, né, que é um exemplo muito bom disso, aspirina tão antiga, tão utilizada para qualquer tipo de dor e febre que ajuda as pessoas em muitas situações simples, over the counter, igual você falou, disponível lá para você pegar na gôndola, mas se você usa ela na dengue, embora ela possa até reduzir dor e febre, mas ela interagindo com um organismo infectado pelo vírus da dengue, ela vai aumentar o risco de hemorragia que o próprio vírus provoca, então nesse caso a interação medicamento-doença é uma interação crítica, que a gente não conhece quando a gente vai tratar coronavírus, então esses estudos eles são necessários, não apenas para demonstrar eficácia, que é importante também porque a gente não conhece, mas também ver se esse medicamento é bem tolerado por aquela pessoa com uma doença que é diferente daquela que estava sendo utilizado antes, então são dois pontos muito importantes e avaliados, e que a gente está pulando isso pensando, ah pô, hidroxicloroquina existe faz tempo, então é ótimo, e as vacinas que a gente fez todos os ensaios clínicos, passou por todas aquelas fases, a gente fica com receio de usar, e o medicamento que só porque ele já existe, mas a gente nunca testou direito numa pessoa com coronavírus a gente sai usando a rodo, então é uma inversão de prioridades aí, e a gente vê que nesse caso a parte científica e técnica está sendo deixada de lado, e é uma parte mais emocional que está tomando conta, eu quero um medicamento que me trate imediatamente e eu tenho medo de vacina, então é essa parte emocional que está conduzindo as decisões, a gente não pode ser orientado por emoção nessa situação, Perfeito, André, para todo mundo terminar, para todo mundo entender, eu nasci para ver várias coisas que eu achei que eu não ia ver, eu sou um cara, você também André, a gente foi muito, nós nascemos no momento do planeta Terra muito interessante, nós vimos Roger Federer jogar telhas, nós vimos o Alicocena pilotando um carro, e nós acordamos um domingo, um dia, para ver a Anvisa ao vivo, num domingo, transmitindo uma audiência da Anvisa de aprovação da Coronavac e da vacina da AstraZeneca, e a minha esposa que adora estatística, a gente viu um cara rodando um Cox Regression ao vivo, tá? Eu vi uns caras no YouTube fazendo aqueles cálculos na mãe, falando assim, o cálculo está errado, e eu virei para a Lu e falei assim, ou não dá para rodar um Cox Regression sem os dados brutos? Aí a Lu falou assim, putz, que eu saiba não, o cara é bom, né? E não dá, o cara rodou um Cox Regression em vez de rodar um Cox Regression e aí a Anvisa, para quem não sabe, nas duas vacinas da AstraZeneca e da Coronavac, ela pediu o IPD, o Individual Patient Data, ela pediu uma planilha dos pacientes que participaram do estudo, auditou e um estatístico independente, falei, rodou a análise para chegar no mesmo número. Então, quando alguém me fala da proxalutamida, da hidroxicloroquina, da Ivermectina, desses fármacos, se essas pessoas querem vencer essa barreira, elas terão não só que mostrar os seus próprios artigos, como terão que abrir os seus próprios dados das pessoas para que um agente externo, o agente regulador, possa conferir, porque a dúvida é o número número um da ciência, né, André? O ponto número um da ciência é eu não acredito no André até que os dados me provem o contrário. E isso não é massacrar o André. Isso é... Não, é ser fiel à hipótese nula, né? Enquanto você não consegue rejeitar. Se você comprar ações, para quem não sabe, quando você compra ações na Bolsa de Valores, todas as empresas listadas na Bolsa de Valores têm que ter uma auditoria externa para que a própria empresa não minta dos seus próprios números. Um auditor tem que entrar lá e rodar e ele fala olha, o número é esse aqui, ó, e ele é público, né? Então você toma a decisão de compra de uma ação baseada num número que foi entregue e foi auditado e a Visa nada mais faz do que isso, o que é muito legal e que traz muita tranquilidade aos brasileiros no momento de tomar um fármaco aprovado ou tomar uma vacina ou mesmo um produto, né, André? Porque a Visa não é só... Tem medical devices, né, aparelhos, né, leis, por exemplo, próteses e outras coisas. Quem quiser, eu já falei isso pra quem já fez meu curso, sabe? Tem um filme, André, você já assistiu Operação Enganosa? Não, não assisti ainda. Cara, todo mundo que tá nessa live aqui, se vocês não tiverem filho, hoje à noite você vai no Netflix e assista um documentário, cara, é pra hoje e amanhã, chama Operação Enganosa. É sobre a regulamentação de medical devices, de, por exemplo, de uma prótese de quadril, por exemplo, de um stand de angioplastia e você vai ver como é que funciona o FDA americano e problemões que aconteceram. É, André, você não dorme, entendeu? É muito, muito legal e vale... No momento atual, acho que vale muito a pena as pessoas verem e entenderem o jogo todo como é que funciona. Operação Enganosa, tá? Operação Enganosa. Tá bom. André, você quer complementar com alguma coisa? A gente anda com 1h20 de live, acho que a gente podia terminar por aqui. É, acho que a gente já esgotou o pessoal aqui, o tema não tá longe de ser esgotado, mas acho que já foi suficiente pra pincelar tudo isso. Eu só queria agradecer, Léo, pelo convite, pela confiança aí pra conversar sobre isso, foi um prazer, eu sou muito fã do teu trabalho, sou, inclusive, aluno do teu curso, eu comprei o curso de meta-análise seu justamente pra entender mais sobre meta-análise e me ajudou demais porque entender como você faz uma meta-análise já ajuda você muito também a interpretar meta-análise, né? E depois eu comprei o teu curso de PBE só pra poder assistir e ver, porque a tua organização é tão boa, é tão clara, que é assim, eu comprei o de PBE só pra poder assistir e falar pros meus alunos e pro pessoal comprar também, porque é muito, é um ótimo início pra você se deparar com a PBE e com a interpretação de estudos. Então, parabéns pelo teu trabalho e pra mim é uma honra estar aqui hoje. Pô, André, eu tô super feliz e que eu vou falar isso pra todo mundo, várias pessoas que eu chamei pras lives, estou chamando, não vou parar por enquanto, eu não conheço pessoalmente e a pandemia trouxe coisas muito boas, a gente se reconstruiu como ser humano e a gente conheceu pessoas maravilhosas que a gente não conheceria no dado momento se não tivesse a pandemia e você foi um deles. Cara, muito obrigado que Papai do Céu te ilumine e te dê muita força pra você continuar fazendo esse trabalho maravilhoso aí, tá bom, querido? Obrigado, muito recíproco, então fica aí meu abraço pra você e pro pessoal que tá assistindo e teus seguidores aí. É isso aí, legal. Pessoal, boa noite, eu vou salvar a live. Vou contar o que aconteceu na live da Luana, eu preciso fazer isso. Existe agora essa ferramenta de selos que as pessoas dão dinheiro e eu agradeço pra quem faz doação e tudo. Quando eu desliguei a live da Luana, subiu um monte de coisa de quem doou. Na hora que eu abaixei, a tela ficou preta. Aí na hora que eu apertava, lá o cara falava assim, se você apertar aqui a live não vai ser salva. E eu fiquei travado meia hora. Aí uma hora eu fui desliguei e perdi. Eu espero que eu não aconteça agora. Tá certo. Obrigado, Andrézão. Valeu, Léo. Obrigado, um abraço. Você também. Tchau, tchau. Boa noite.